Chora, Israel, Babilônia não é teu lugar. Quando em cativeiro te levaram de Sião E os teus sacerdotes plantearam de aflição Foi como morrer de vergonha e dor Caminhava triste o povo forte do Senhor A Jerusalém porque deixaste de adorar O Deus vivo que em tantas batalhas te ajudou Chora, Israel, num lamento só Talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó Chora, Israel, Babilônia não é teu lugar Clama ao teu Deus e ele te ouvirá Do inimigo te libertará Chora, Israel, Babilônia não é teu lugar Clama ao teu Deus e ele te ouvirá Do inimigo te libertará Para tocar esse louvor vamos usar seis acordes Vamos tocar no tom de Mi menor E vamos usar os seis acordes do campo harmônico do Mi menor Então vai ser Mi menor, dedo dois, dedo três aqui Todas as cordas Lá menor, dedo um, dedo dois, dedo três Pega da corda Lá para baixo Ré maior, dedo um, dedo dois, dedo três Ré maior, pega da nota Ré aqui da corda Ré Sol maior, dedo um, dedo dois, dedo três Todas as cordas Dó maior, dedo um, dedo dois, dedo três Da corda Lá para baixo E vamos usar também o acorde de Si maior com sétima O acorde de Si maior com sétima é dedo um aqui Dedo dois, dedo três, dedo quatro Percebe que na segunda casa aqui, ó Eu pulo uma, pego uma, pulo uma, pego uma Pulo uma e pego a última Então é isso aí, dedo um aqui, ó Bate dessa corda aqui para baixo, da corda Lá Gente, lembrando também que eu tirei um acorde, tá Tinha mais um acorde que era com pestana Que seria aqui, o Fá sustenido com pestana Mas eu tirei esse acorde para poder ficar mais fácil Para quem está iniciando Mas quem quiser fazer esse acorde aqui também Eu vou deixar a cifra na descrição do vídeo, né E no primeiro comentário também Eu vou deixar a cifra aí com esse acorde Aí você pode fazer E se você quiser tocar no tom original também da música Você usa o capotraste Você usa o capotraste na primeira casa E você faz os mesmos acordes que eu passei aí Só que usando o capotraste Antes de correr uma casa para frente dos acordes Aí vai ficar o tom de Fá menor Que é o tom original da música, tá Aí eu vou deixar a cifra Com esses acordes de Mi menor Com esses acordes de Mi menor na descrição Se você quiser acompanhar a música original Você põe o capotraste E toca esses acordes aqui Que eu passei Aí vai ter o Ré Vai ter o Sol O Fá cifra com o sétimo vai ficar bem aqui Vai ficar calmo O acorde com o peçotando aqui E o C com o sétimo Ok?